Muitas destas pessoas fazem isto por gosto de estar a trabalhar e seguir todo o ciclo até ao final. Porque as pessoas que ainda fazem pão em casa já não utilizam os moinhos de água. Porque todo o trabalho que implica manter esta estrutura não é execuível nos dias de hoje. Vamos imaginar nós, que saímos às seis ou sete da tarde dos nossos empregos, organizar o nosso tempo útil depois para conseguir manter o moinho a funcionar, vir trazer a farinha, fazer o pão em casa. Porque tudo isto implica um tempo que nós nos dias de hoje não temos. Cadê o não crescente? Que coma muita gente, que saia bom. Este tipo de atividades tem um valor acrescido e que deve ser economicamente sustentado. Porque um produto feito desta forma não pode ter o mesmo valor que um produto que é feito industrialmente. Está bonito, cozidinho, olha. Tchau. Tchau. Tchau.